Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 26 de maio de 2023 para o último abertura de mercado da semana. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia de subida forte com mais confirmação do arrefecimento da inflação. A gente tem visto consistentemente ainda, de forma vagarosa, mas mesmo assim positivo. O volume ok, nada exuberante, mas ok. Acho que ainda tem bastante receio do mercado com o arrefecimento do que vai acontecer depois. A gente teve uma subida de mais de 5% do portfólio. Nelgrid, Cirela, Melnick, Modalmais, Guararapes e Lojas Renner. E esses não são os destaques, os destaques são para a MRV com 10,33% de crescimento, via com 7,79%, a Moble com 8,15% e a Multilaser, a Multi hoje em dia com 7,66%. Como diria a filósofa brasileira, também conhecida como Anitta, prepara que agora é hora do Show das Poderosas. Passando aos acontecimentos, a gente tem a Justiça afastando o presidente da Previ, que está o fundo de pensão vinculado ali ao Banco do Brasil, mais um que é afastado por incompetência, deve ser restituído, porque a gente sempre tem um juiz ali sem noção, fora da casinha, que age ideologicamente, como foi o cara da Apex, por exemplo, que foi restituído para a instituição de comércio internacional sem ter qualquer habilidade ou viabilidade de falar inglês. Então assim, é uma coisa... Brasil, certo? Brasil, não tem muito o que explicar. A Tesla e a Ford fazendo parceria para ponto de carregamento, que acaba reforçando ali a possibilidade de a Tesla ter o sistema de carregamento dela, do fast charging, como sendo adotado paulatinamente como padrão para os Estados Unidos e por conseguinte, possivelmente para o mundo como um todo. Essa padronização ajuda bastante a evolução do mercado de sistema, do mercado de veículo elétrico. Isso porque a padronização ajuda. A gente, tendo um padrão, a partir dali a gente começa a ter algum nível de capacidade de investimento mais forte, sabendo que a gente já tem uma forma padrão de recarregar, o que faz com que a infraestrutura toda seja muito mais facilmente colocada. Certo? Governo reduzindo imposto para veículo mais barato, para os veículos mais baratos. A medida populista e não foca no país em si, é mais uma chance de garantir voto de classe média, classe média baixa, que, diga-se de passagem, além disso vai contra a redução do uso de combustível fóssil, dando um estímulo aqui claramente para ganho de voto e por aí vai. E também largando tanto Guajajara quanto Marina, do Ministério de Povos Indígenas e do Meio Ambiente, fazendo ele corpo mole e deixando esvaziar os ministérios. Por quê? Porque quer muito mais a questão da exploração dos postos na Foz do Iguaçu. Que diga-se de passagem, como diz o IBAMA, órgão técnico, órgão técnico não é apropriado da forma como foi proposta pela Petrobras. Então, assim, a gente começa a ver o quê? A briga constante com o órgão técnico, seja Banco Central, seja IBAMA, para fazer o que bem quer, casado com o populismo. Mas a mesma coisa, assim, dois lados da mesma moeda, o governo anterior e esse governo. O Brexit, aparentemente, pelo que dizem pesquisadores, responsável por um terço da inflação do Reino Unido. A gente consegue ver eu falando, da asneira que era dividir, ele separar o Reino Unido da União Europeia, lá atrás, lá naquela época, tem vídeo aí no canal jogado. Basicamente, a gente está vendo aqui mais uma consequência daquele besterol feito, sem qualquer fundamentação, com auxílio de simplesmente gente que não entende lhufas de nada, não vou falar palavrão aqui, no governo inglês. O preço do bezerro em queda em maio, reforçando o momento positivo de redução de custo para Minerva, está aí favorecendo o confinamento, que, se continuar assim, deve trazer ainda mais gado para o mercado, que deve favorecer ainda mais esse momento de redução de custo para a operação. GDP dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos, Gross Domestic Product, com crescimento de 1,3% verso o período anterior, o trimestre anterior, está a Bemob comprando participação na 7AZ, operação de automação de pagamentos, acho pouco relevante ali, provavelmente, para a operação, muito mais uma questão de infraestrutura. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Zemp e a Minerva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com o Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!